Oi gente, bem vindos a mais um vídeo no meu canal E você que quer ir paraquedas aqui no meu canal do youtube Já deixa o like, já comenta, já se inscreve, assina o sininho E é isso, deixa a gata bem estourada Hoje é de manhã e estou indo para o meu curso Hoje é o último dia do meu curso Com mim, turismo e hotelaria e auxiliares de cozinha Estava entrando babado Gente, hoje o tema é porque eu decidi entrar num site Bom, antigamente eu fazia programa na rua Fazia programa na rua Gente do céu Tá babado então Ui Então, eu fazia programa na rua Como todos sabem, já no vídeo que eu já comentei Trabalhava na rua E eu via muitas gatas Trabalhando no site Atendendo os vários clientes E ganhando, né Foi quando eu tinha um celular Porque antigamente a gente não tinha É... Meu, de internet E nem de um celular bom, né Com internet escasa Aquele celular babadeira Como hoje a gente tem, né Antigamente era mais Mais dificinho as coisas, né Da gente Aí foi quando eu fui pra One House E fui obrigada A aprender informática, né Pra mim poder colocar meus anúncios Pela internet Que é o site da acompanhante Foi quando foi uma amiga minha trans, Bruna A lá de Campina Grande Que ela me ensinou Olha lá amiga Tu entra aqui, tu entra aqui, tu entra aqui Foi quando eu Comecei a aprender Entrar no... No computador Aí eu fiz até um cursinho básico também, né De informática básica Pra poder aprender mais, né Me aperfeiçoar mais Aí pronto, né Porque eu talvez já queria sair de rua, né gente Tava muito violência já Tava demais Aí... Aí... Começou aquele mata-mata, né Antigamente era muito roubo Nas ruas, gente Com celular Como eu te falei Em um ano eu fui assaltada onze vezes, né Hoje eu tava chata já Já tava gostosa com a rua já Aí eu fui procurar esse meio de... De internet, né Aí eu comecei a colocar minhas fotos Fez um... Ainda fiz três em... Três book, né Umas fotos babadeiras e fui postando num... Na internet, nos anúncios Aí quando os clientes ligavam Aí eu atendia lá na casa do meu avô mesmo, né Atendia na casa do meu avô mesmo, né E era cento e cinquenta, cem E eles pagavam e eles ligavam Não tinha nem WhatsApp antigamente também E era muito bom, gente Porque eles pediam endereço E ia, né Não sei o que essas coisas chatas de... De... Ai, manda foto, manda... Essas palhaçadinhas que tem hoje em dia, né Nós que trabalhamos de site Elas sabem como são As clientes são terríveis Aí pronto Aí foi quando eu... Comecei a ganhar dinheiro Abusei das ruas E desisti de fazer programa Em rua Aqui de uma pessoa Aí foi quando aquela história Que eu fui pra São Paulo também, né Que lá... Lá elas ganham muito dinheiro Nas ruas mesmo, né E o site lá já não vingava tanto Como vingava aqui Aí... Aí pronto Aí... Foi assim que eu entrei no site Através de uma amiga minha Exato E eu vi a ela, gente Ela... Ela em Campina Grande Ela só batendo... Lívia, peraí que eu vou aqui Aí outro dia... Menina, me coloca também Foi quando ela me ensinou Foi maravilhoso E eu desejo tudo de bom pra ela A minha amiga E ela vai até concorrer agora Um mês Um mês no interior Ai, gente É babado Tô cansada Ai, os últimos dias de aula Graças a Deus Acabando Ai, gente Então é isso, gente Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Beijinho